Música São 15 para as 6 da manhã e agora nós vamos começar o novo desafio Fazer o percurso da minha casa aqui na Avenida do Turismo até a Assembleia Mais ou menos 8 quilômetros entre caminhando e correndo A caminhada corrida de hoje é um protesto e uma solicitação Para que a Prefeitura de Manaus faça um plano municipal de recuperação de calçadas A Prefeitura, o poder público precisa fazer a sua parte Fiscalizando e não permitindo que sejam construídos obstáculos nas calçadas Mas a sociedade também precisa fazer a sua Porque todo mundo se acha no direito de desnivelar a sua calçada De plantar uma árvore na sua calçada Esquecendo que existem pessoas com baixa mobilidade ou com dificuldade de mobilidade Que precisam dessas calçadas para caminhar Portanto, esse é apenas um alerta Para que o poder público e a sociedade possam fazer a sua parte Até daqui a pouco lá na Assembleia A caminhada vai ser dura, mas eu vou cumprir Valeu A caminhada vai ser dura, mas eu vou cumprir A caminhada vai ser dura, mas eu vou cumprir A caminhada vai ser dura, mas eu vou cumprir A caminhada vai ser dura, mas eu vou cumprir Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.